Parcero da comunidade, imprensa aqui presente. Seu presidente, nesse pequeno expediente faço uso para dizer, primeiramente agradecer as palavras do vereador Paulo Carqueja e dizer que sim, essa é a função dos vereadores, ouvir e pedir para quem possa executar. Porque na verdade o vereador não executa, quem executa é o poder executivo. E ao mesmo tempo agradeço a Prefeitura Municipal de Leos, através do senhor Mário Alexandre, que está atendendo as nossas reivindicações. Dizer que nosso gabinete tem uma reunião com o doutor Zé Lavigne, nesta quinta-feira, 12 de setembro, 14 horas. A pauta. A doutora do Santo Antônio e abastecimento de água na zona rural de Leos. Quinta-feira, às 9, com pequenos empreendedores da Associação Avenida Getúlio Vargas, no Pontal, para discutir a implantação de um espaço gastronômico, ali próximo ao Larica. Não posso deixar de registrar que estive no segundo simpósio regional, Ilhéus Valência, do SAMU, que qualifica cada vez mais os profissionais da área de saúde. Estive também hoje na formação dos novos sargentos da Polícia Militar, que é minha turma de 96, que formaram hoje, a primeira turma, desejar sucesso. E eu não posso deixar aqui de falar que Bolsonaro não quebrou o país. Bolsonaro está presidente há oito anos, há oito meses. A gente sabe que o presidente Lula fez muito por esse país, ajudou, mas também não posso deixar de dizer aqui que o maior índice de corrupção foi nesse governo. O país está hoje dessa forma, porque foi criado o Ministério da Propina no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E no grande expediente eu volto a falar mais. Obrigado, senhor presidente. Presidente, peço a todos os vereadores que se inscreveram para o grande expediente, para retornar, porque deu problema aqui no painel. Então, gostaria que eu vou fazer aqui a seleção. Tem mais algum escrito aí no expediente? Atualmente está em andamento a implantação dos vãos principais estalhados com 10 dos 23 pares... Porque deu um problema, deu uma panha aqui e zerou. Mas tem algum outro vereador escrito num pequeno expediente? Então, declara aberto o grande expediente. É, zerou tudo aqui. Pelo tempo de 10 minutos, o vereador Roque do CESP. Roque, uma crise... Senhor presidente, senhores vereadores, mesa, imprensa, parcela da comunidade, boa tarde. Senhor presidente, eu quero agradecer a todos os colegas aqui, que na semana passada, diante do nosso pedido de diversos requerimentos, e que vossa excelência entendeu a necessidade não só da comunidade, como desse vereador que por aqui passa por pequeno tempo. E, para surpresa nossa, eu acho que esse é o papel, não só do Legislativo, mas principalmente do Executivo, em atender as demandas de nossa cidade, hoje está sendo atendido um de nossos requerimentos, que é compartilhado com todos vocês. É o requerimento do número de 314-2019, onde solicitamos o recapeamento da rua Bela Vista, indo do início do cemitério até Santo Antônio de Pádua, e o Executivo está atendendo. Então, só quero aqui agradecer a vocês pela parceria e também ao Executivo. Sr. Presidente, novamente saúdo a todos os presentes. Sr. Presidente, no grande expediente, eu quero priorizar o debate municipal, mas, claro, só para não dizer de que eu alertei, é importante nós, que somos de alguns partidos aqui, como o PP, PSD e MDB, verificar a lista de condenados e de afastados entre toda a discussão de investigações nacional, antes da gente direcionar especificamente para o PT. O PT incomoda porque é um partido grande e forte, que fez de fato uma revolução, não sozinho, com seus parceiros, da esquerda, do centro-direita, e até com críticas minhas, porque quando a gente abriu para poder fazer um governo de coalizão, a gente terminou perdendo a perspectiva de ser um governo, de fato, de esquerda, mas era o que estava no limite do que se tinha que fazer naquele momento, pelo processo histórico que a gente tem no país. Mas no debate municipal, Sr. Presidente, eu quero continuar trazendo para a gente a discussão da cidade virtual e da cidade real. Nós temos uma cidade virtual onde o prefeito diz que está complicado administrar porque não tem recurso, porque as verbas estão curtas, porque está difícil trazer os recursos. Mas na cidade real, a gente tem dois processos, um contra a Via Metra São Miguel, de milhões de reais que não é cobrado pela prefeitura. A gente tem quase que uma dezena ou mais de imóveis do próprio município, ou sob responsabilidade do município, que estão abandonados, enquanto a prefeitura está pagando aluguéis, aluguéis e alguns até um tanto abusivos. Na cidade virtual, o prefeito mostra algumas fotos, e faz parte do marketing, do processo de quem está na gestão e do governo, como que se tudo está transformando na cidade, e tem, inclusive, um panfletinho mostrando a Orla Sul, na perspectiva de que a Orla Sul já estivesse terminada. A Orla Sul ainda está num gargalo. A Orla Sul está interrompida, um monte de lugar que, inclusive, já foi feito, que a pavimentação também está afundando, outros lugares que estão parados, e aí coloca como se já tivesse concluído, para vender para quem não é da Zona Sul, a imagem de que tem um serviço de excelência já sendo feito em toda a cidade. Na cidade virtual, a gente tem uma educação de excelência na cidade de Leos. Na cidade real, a gente tem aí o IME, que essa semana teve um risco de incêndio, por falta de manutenção. Eu fiz recentemente, no início desse ano, e agora no início do segundo semestre, visita o IME, coloquei em redes sociais, fiz encaminhamento de informação para a gestão, chamando a atenção da questão estrutural do IME. Assim como, no fundo, no Heitor Dias, que a gente tem forro totalmente caído e retirado, interferência sonora de uma sala para outra, e só sabe o quão prejudicial é da aula, nessas condições, quem é profissional da educação. Quem não é, às vezes, não tem noção, e pode estar falando que uma crise, como está na oposição, está procurando cabelo e ovo. Então, passe 15 minutos numa sala de aula, onde tem interferência sonora de outras salas, para vocês compreenderem do que a gente está falando. Hoje, eu estive na cidade real, no Teotônio Vilela, no loteamento Horto Havaí, também chamado de Badaró, onde o ônibus já não pode mais entrar, por falta da manutenção, porque as ruas estão intransitáveis, e precisa apenas passar uma máquina. Passar uma máquina. Mas a gente pede, a gente encaminha, a gente indica, e as coisas acontecem numa velocidade muito lenta. Inclusive, eu quero até pedir para alguns vereadores da base, porque vai que o prefeito esteja fazendo isso porque eu moro no Vilela, e de repente pode estar achando que vai me beneficiar eleitoralmente, mas não está prejudicando a mim, está prejudicando os moradores daquelas localidades. Então, eu até peço para os vereadores que são da base também, fazer indicações e requerimentos em relação ao Horto Havaí, Alderreio, não tem problema nenhum, até porque todos nós somos vereadores da cidade toda, para ver se algum da base o prefeito atende para o Vilela ser atendido, porque o Vilela está abandonado. Prefeito Mara Alexandre, em relação ao Teotônio Vilela, o bairro está abandonado. Fez uma reforma no doutor Euler, não sei exatamente quanto gastou, mas já está lá. A sala de vacinação já não pode usar de novo, a sala da farmácia já teve que ser interditada, os PSFs funcionando meia boca, a escola Paulo Freire, que teve o telhado iniciado, o vereador Abraão e eu, a gente já fez várias buscas e cobranças e reclamações. O colégio Paulo Freire iniciou a reforma dia 2 de abril, já parou de novo, a empresa já saiu, vai ter que fazer uma nova licitação, e enquanto isso as crianças estão em anexos com as salas sem estrutura, sem condição decente para o professor e para os alunos. Essa, senhores, é a cidade real. É a cidade onde as pessoas no dia a dia estão sofrendo. Então eu não preciso procurar cabelo em ovo. Quem me ouve e quem acompanha o nosso mandato e vive na vida real no dia a dia, sabe do que a gente está falando. Lá em cima, num pacheco, na rua Rui Rui do Cajueiro, está para acontecer a mesma coisa que aconteceu na Avenida Palmares. A rua está cedendo e no outro lado que é a Avenida Canavieiras, é uma encosta e está próximo de acontecer a mesma coisa que aconteceu na Avenida Palmares. A nota é aí, hoje é 3 de setembro. O vereador Macrins está falando na sessão. Se não tiver um trabalho urgente naquela rua, logo, logo poderá acontecer a mesma coisa que aconteceu na Avenida Palmares. Então, esta é a cidade real. Então, a gente está com um problema de recurso? Sim, eu sei que diminuíram os recursos para todos os municípios, mas para além de recurso, a gente está com um problema de gestão e um problema também de engenharia política, porque, inclusive, o prefeito tem feito a sua engenharia política de uma forma tão equivocada que trouxe para dentro do governo agora o PSL, que, inclusive, nesta casa não tem representação política, mas, porque o PSL é o partido do presidente da República, que, inclusive, vem tentando castigar o governador do Estado, que muito tem feito e colocado de recurso nessa cidade, mas o PSL, inclusive, ganhou até a direção da Maramata, porque o prefeito, então, não consegue fazer com Paulo Magalhães, que é o deputado, só porque ele não conseguiu dar nem 3 mil votos para Paulo Magalhães, que foi o seu principal candidato deputado federal, eu sei que é uma vergonha, mas é o deputado do partido dele que o governador Rui Costa, numa discussão política, foi solidário e Paulo Magalhães está como deputado federal, mas o prefeito daqui não conseguiu 3 mil votos para o seu principal deputado federal, e aí continua fazendo as barbeiragens políticas que não tem engenharia política e isso tudo termina prejudicando ainda mais a cidade de Ilhéus, termina prejudicando a discussão de projeção para o futuro, mas para finalizar, seu presidente, eu quero lembrar de que amanhã, dia 4 de setembro, é a data que ficou marcada para o secretário de Turismo e Cultura vir a esta casa prestar esclarecimentos sobre o edital 001 de 2019, então, eu gostaria, eu quero falar aqui na sessão, publicamente de novo, porque a intimação foi mandada no tempo devido, então, eu espero que não tenha justificativas, injustificáveis, para poder não vir prestar os esclarecimentos devidos. Muito obrigado. Ok, vereador, pelo tempo de 10 minutos, vereador Ivo Evangelista. Boa noite a você.